Meu nome é Domingos de Melo da Silva. Estamos aqui nesse momento fazendo máscara para a sociedade. Foi uma forma que a gente achou para ajudar a sociedade por causa desse coronavírus, né gente? Você sabe que esse coronavírus está prejudicando muitas pessoas, então é uma forma da gente ajudar a sociedade.